É, gente, ver a nossa combinha assim, o jeito que ela é mesmo, né, e ver ela desse jeito, eu tô em credo. Totalmente em credo. Olá, humano, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana, esse é... Olha! A filha de Fábio, ai meu Deus. Gente, vamos cantar! Que música a gente vai cantar? Me conta. Isso. Ah, vamos cantar uma música aqui. A gente vai bloquear a monetização. Somos a família Pet na estrada, estamos morando dentro da nossa Kombi, que não estamos dentro dela, estamos indo lá ver como é que tá a dona Marinalva, gente. Estamos em Uberlândia atualmente, viemos matar a saudade da família, dos amigos, da cidade e também daquela boa reformada na nossa Kombi e agora ela tá na funilaria. Gente, esse é o terceiro vídeo sobre a reforma da Kombi, né, já tiveram outros dois vídeos, só que esse, esse aqui é o vídeo. Esse aqui é assim, ó, ou a gente vai terminar esse vídeo muito feliz. Ou muito frustrado. Ou a gente vai terminar esse vídeo querendo... É, gente, a gente tá indo lá, não sabemos como que ela tá. A gente, vocês viram no vídeo passado que a gente foi no lateiro e aí a gente mostrou um pouco de como que ela tava, mas faz o quê? Faz dois dias que a gente não vê nossa Kombi? Dois dias que a gente não vê nossa Kombi. Mandamos mensagem pro funileiro, o funileiro só falou que tá tudo bem. De tá tudo bem pra tá certo do nosso jeito é um caminho muito longo. Mas vamos, vamos que a gente já tá chegando lá e estamos super ansiosos. Chegamos, chegamos e já tá sem bagageiro, sem para-choque. Para-choque já tava sem já, né? E aí, meu Deus, mas a bichinha tá podre. Bichinha da minha bichinha. Eita porra. Opa, desculpa aí com... Nossa senhora. Olha. Ó, a gente chegou aqui. Eu já falei pro Dani que eu não quero esse para-choque aqui não. Porque, ó, ele é muito pesado. E, ó, nosso banco, como é que fica? Não, nossa cama novinha. Eles tiraram o suporte... Ó, agora que eu vi que eles tiraram o suporte do step. Você acredita? Ó, tiraram o suporte do step. Deixa eu mostrar. Olha a situação da nossa lata. Como é que ela tá? Nossa senhora. Tá horrível, horrível. Gente, então, a parte, uma das partes mais críticas, né? Uma era aqui. Que a gente achou que ia ter que arrancar esse pedaço aqui pra refazer. Não precisou. Conseguiu recuperar porque do lado de dentro tava ok. A outra parte era aqui, ó. Caraca. E aí realmente precisou fazer uma cirurgia aqui. Putz. Olha, olha só como é que tava. Tava podre. E isso aqui, gente, se a gente não mexesse agora, ia só aumentar e ia fazer buracos e mais buracos, né? Então... Caraca. Eu tô em crédula. Totalmente em crédula. Eu tive que pegar nisso aqui pra eu acreditar que fazia parte da nossa combi isso. Nosso baú, ele ficou aqui já faz o quê? Faz umas duas semanas que o nosso baú tá aqui, né? Nosso baú tá aqui. Eles também vão fazer um tratamento nele. Olha a placa solar, o jeito que tá, mas... Olha, porque é só sujeira, ó. Olha, só sujeira. Bichinha. Tá com saudade de trabalhar. Ai, ai. Minha bichinha. Ai, eu fico morrendo de dó dela. Mas ela vai ficar bonita por uma boa causa. O Later, ele também fez um tratamento, ó, naquele negócio ali do que fica atrás do frigobar, né? Bom, gente, achamos aqui o nosso bagageiro com o toldo, né? Isso aqui é o que fica na frente ali pra segurar o toldo também. E a gente acha que vai dar pra cumprir o prazo aí dessa semana, né? Eles vão começar a tratar isso aqui hoje, vão lixar, né? A gente já olha aqui, ó. As ferrugens aqui, tá vendo? Aqui, ó, a que tava mais exposta mesmo. É. Aqui é onde ficava bem o baú mesmo, que não pegou tanto, mas acaba pegando mesmo. E, ó, gente, só pra vocês entenderem, isso aqui, nessa ferragem aqui, a gente fez pintura eletrostática, que ela é mais resistente. Aproveitei pra pegar aqui um desodorante que tava aqui dentro da cumpre e um produto pra eu passar no meu cabelo. Eu tenho que desligar o frigobar. Mas como é que eu desligo o frigobar com esses para-choques aqui? Mas eu nem sei se tá funcionando também. Deixa eu ver. Não, desligou. Tá funcionando, não. Então, a gente, o Farner, que é o dono daqui, chegou, né? E aí ele passou uma, atualizou a previsão de entrega e ele ainda não sabe se vai conseguir ficar, porque eles tinham prometido pra gente, hoje é quinta-feira, pra lá, que até sábado ia concluir. E aí ele vai ter mais certeza amanhã. A gente vai voltar amanhã pra ele ver, porque ainda agora que eles começaram a desmontar, ontem faltaram funcionários, então amanhã a gente vai saber melhor. Mas assim, a gente tá mais preocupado com o resultado do que com o prazo. Com o prazo, é. Um pouco também com o prazo, lógico, né? Mas mais com o resultado. Nossa senhora, mas a faxina dentro dessa bicha vai ser grande, viu? Meu Deus, a gente vai lá no Rogério, porque o Rogério tem um negócio, um trem que tira a sujeira muito forte e aí a gente vai ter que ir lá. Mas ó, eu não quero mais o para-choque aqui no nosso banco de jeito nenhum. Nossa senhora, misericórdia. Se o Rogério chegasse aqui também e visse também, ele ia ter um filho. E o Rogério vai vir aqui, né amor? O Rogério vai vir aqui pra ele dar uns ajustes no teto. É, amanhã a gente volta, Dani abriu o teto, porque o Fainer pediu. E o Rogério também vem, não sei se ele vem hoje ou amanhã, dar uma olhada nesse teto. E é isso, vamos ver. Hoje o Fainer falou que já vai fazer a pintura. Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho pra vocês, mas pra gente é no dia seguinte. É, vamos falar, vejam com a gente aqui essa cena agora, pra gente se despedir. Ai, e aí, será que ela vai estar melhor? Será que ela vai estar pior? O que você acha? Ai, eu não sei de nada, gente, eu não sei de nada. Só vamos. Só vamos. Voltamos. Você piscou e a gente já tá de volta pra ver como é que tá a bonita. Vamos ver. Não tá pintada. Eu falei? Aí, amor, não tá pintada. É o que a gente imaginava mesmo. Mas, vamos ver como é que tá ali. Bom, o que a gente tá vendo aqui, que lixou. Nosso todo aqui. Só lixou mesmo, né amor? Foi? É, tá lixou, não tem produto. Vamos ver ali. Ali tá a mesma coisa de sempre. Só tá mais suja, só. Ah, aqui apareceu. De batata. Aqui apareceu. Tava esperando a gente, amor. Vamos ver. Nossa, mas tá suja. Misericórdia. Ó, mas olha ali, amor. Já fez ali. Fez aqui. As calhas. Ó, as calhas já não tá. Passou. Passou. É. Olha aqui a diferença. Vamos ver como é que tá. Aqui do outro lado também. A calha aqui também. Oi, amor. Ah, o que eu quero ver é onde ficava o step. Ah, da escada, ó. Fez. Aqui. E aqui. Aqui tava podre também, pelo que eu tinha mostrado pra vocês. Aqui na frente. Na frente fez. Fez aqui, ó. Tava horrível. Nossa, aí tava horrível mesmo. Ele tirou o radiador e vai fazer. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Que bom. Socorro. Socorro, porque a faxina nessa Kombi não vai ser pouca, não. Olha aqui. E ó, a borracha boa que a gente comprou. Olha como ela é boa. Não, mas eu acho que eles soltaram, sabe? Ah, eles soltaram. Pode ser, porque... Essa aqui não tava soltando. É. Desculpa a borracha. Gente. Não, ela é ruim mesmo. Não tem o que pedir. Gente do céu. Mas tá suja a bichinha. Né, meu amor? Quem tava embaixo da Kombi, né? Esperando a gente vir. Porque a gente vem todo dia fazer um carinho em você. Ai, que perigua. Que perigua. E é isso. O pessoal tá pro almoço. Meu Deus, é muita sujeira na bicha. Ai. E vamos ver. Mas não vai ficar pronta, não. Não vai ficar pronta nem hoje, nem amanhã, amor. Só semana que vem. Que do jeito que tá aqui. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Mas eles fizeram todos os reparos nas calhas. Eu não achei os para-chocos. É. Pode ser mesmo. Nossos para-chocos. O Dani achou. Tá ali. Ui, com uma cor já meio diferenciada. Será que vem novidade por aí? Será? É, gente. Ver nossa combinha assim. O jeito que ela é mesmo, né? E ver ela desse jeito. Toda depenada. Mas é por uma boa causa. Mas o jeito que ela tá agora tá horrível. A gente nunca viu antes assim, né? Mas a gente sabe que é necessário assim, né? Ela ficar assim pra poder... É. Já começamos o nosso dia antes de ver nossa comba. Porque a gente tá indo lá ver a nossa comba. Ansiosos. Mas estamos aqui no Dr. César. Que a gente, ó... Nossa, seu. Eita! Ó! Limpinhos. Fizemos limpeza e depois vamos fazer outro tratamento. Gente, que atendimento. Maravilhoso. Não, o atendimento aqui do Dr. César é muito bom. E aqui, ó... É em frente à... Clare Mundo Carneiro. Bem no centro. Bem no centro. Melhor localização. Aqui é muito bom, ó. A praça. Aqui é a clínica. Tem água, cafezinho. Lugar pra criança ficar. Não, é bom demais. Agora vamos lá ver como é que tá a nossa combinha. Temos boas notícias, hein? É. Eita! Ah! Ó quem tá ali. Ó quem tá ali. Cadê? Cadê? Eite, ó, eite. Eite, ó, eite. Ó quem tá ali. Eite, aqui o teto já tá abaixo. Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! O que que pergunta? Oi, princesa! Chegamos aqui, ó. Ela tá já empapelada aqui. Com spoilers. E hoje vai pintar, né, amor? Hoje vai pintar. Mas, ó, onde tinha as ferrugens, ó, como é que tá? Bom, né, amor? Nossa, muito bom, né? Aqui embaixo, que tava horrível, né? Que eles tiveram que trocar um pedaço da lata aqui. Nossa, gente, depois daqui a gente precisa levar pro Lava Jato, hein? É, ela tá precisada, né? Deixa pra ajudar. E o Rogério, nosso amigo, né, que fez o teto, ele veio aqui pra dar... Aproveitou que tá sem as ferragens aqui, bagageiro todo, né? Ele veio dar uma ajustada aqui no nosso teto pra ele fechar um pouquinho melhor. Ele não tava encaixando muito bem, né? É, precisava de uns ajustes mesmo, né? Então ele veio aqui e fez esses ajustes. Deixa eu ver como é que é onde ficava o estepe aqui. Olha só. Outra coisa, né? E aí, ó, fez um furinho aqui melhor, né? Aqui também. Deixa eu ver aqui também. Aqui também, né? É, aqui já tinha. Ah, esse aqui é o original, esse aqui não mexeu, não. É, esse aqui é o original, esse aqui não mexeu, não. Ah, aqui, ó. Fez aqui, ó. É, essa quininha tava péssima, né? Aqui na frente também, que não vai dar pra ver porque tá empapelada aqui. Aqui não tá pintado, ó. Aqui não tá pintado ainda, ó. Tava bem ruim também. Aqui não tem um furinho também, aqui já tá pintado. É. Muito bom. Isso aí, Marina Alvinha. Tá quase, hein, amor? Tá quase. Hoje eles vão... Não tá. Ah, tá. Nosso baú. Ficou ótimo. Bagageira, escadinha, tudo pintado. Muito bom. Pintaram com a tinta, com o emborrachamento, né? Que é uma tinta mais resistente aqui. E ficou jóia. Né, menina? Nossa, foi excelente. Só protegeram a placa solar aqui, né? Carente. Mas olha só. Bom demais, né, amor? Muito bom. Essa ferragem do baú estavam bem ruins, né? Nossa, que é um hospital. E aqui também, do bagageiro, né? O suporte aqui tava cobre. Ah, pô. Bom demais, né, menininho? É. Ó, tá ficando bom. Tá ficando bom. Esse emborrachamento me surpreendeu, assim. Tomara que realmente proteja mesmo. Mas eu acho que vai proteger. É, eles falam que é bem mais resistente. Eles passaram um primer, ali? Será? Passaram. Acho que sim, né? É, eles lixaram. Passaram todo. Fizeram todo o processo, né? E aí, eles escolheram passar esse emborrachamento em alguns lugares, né? Porque esse alac realmente é uma tinta muito mais resistente. Vai aguentar mais ali. E vai ficar. E ficou bonito. Eu gostei. O baú ficou bonito também. Agora, a escadinha lá que a gente mostrou, a gente vai pegar as madeirinhas pra gente poder passar um verniz. O rapaz lixou já a escadinha, as madeirinhas, né? E aí, a gente vai passar um verniz. Mas tá ficando bom. A gente mandou uma mensagem aqui pro dono da funilaria, porque ele quer entregar hoje. Hoje é sábado. Até umas 4, 5 horas. A gente falou, não, sem pressa. Se você quiser, pode entregar na segunda-feira e tal. Vamos ver. Mas já tá... Tô gostando, né, amor? Tô gostando. E agora é a hora da verdade. Meu Deus. É a hora. Chegou. Finalmente. Demorou quantos dias? Deixa eu ver. A gente deixou. Uma semana e meia. Uns 10 dias, né? Uns 10 dias. É. Deixou a Macombi lá na funilaria e vamos ver como é que ela tá, né? Ele mandou mensagem ontem, o funileiro, perguntando se ele podia fazer o polimento. E vocês sabem, gente, que nesse mundo nada é de graça, né? Nem de gestão na festa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E a gente perguntou assim, tá, quanto? Ele fez a propaganda lá do polimento dele e tal, blá, blá, blá. E a gente perguntou quanto. Ele falou, então, eu costumo cobrar mil reais. Mais pra vocês, eu vou cobrar quinhentos reais. Aí a gente pensou, gente, a gente já tá tão lascado, endividado. O que que é quinhentos reais, né? É muita coisa pra gente. Com certeza é muita coisa. Mas a gente falou, não, manda fazer e tal. Aí ele falou que hoje a gente poderia buscar. E estamos super ansiosos, porque a gente não faz ideia de como que ela tá. A gente não sabe se vai tá bonita, se não vai tá, se vai tá estranha, se não vai tá. Então, vamos, vamos lá. E com vocês, a nova dona Marinalva. O Daniel vai explicar tudo. Acho que o Dani já explicou um pouco aqui sobre o porquê do preto aqui embaixo. Mas ele vai explicar um pouquinho mais. Vai, ah, eu te levo, menina. Eu te levo, Joa Javadinha. Eu te levo. Tô assim, vergonha. Bom, gente, ficou pronta a nossa Marinalva. Faixinha pintada. Ficou, gente, ficou muito satisfeito. Vamos pegar a sua escada. Ah, é. Adaptou aqui, né, que tava soltando a nossa escada. E a gente ainda vai passar um verniz nas madeirinhas. Colocar, né, parafusar as madeiras aqui da escada. Pra quem não lembra, né, esse amarelo. Ele era toda, toda essa faixa aqui. Entre as janelas, né, só que adesivado. E o adesivo tava soltando, tava bem feio. Agora a gente fez pintado, gostamos bastante. E a grande novidade, na verdade, é aqui. Ó, para-choques. Ó, a caixa d'água, você viu? Ah, é. Caraca. Os para-choques. E toda uma faixa. Aqui tá faltando ainda a gradinha, né. Esse aqui tem o cooler da geladeira aqui. Tem uma faixa contornando as nossas caixas d'água também. Isso aqui é a tinta, o pessoal chama de bate-pé, se não me engano. Que é o emborrachamento, né, que eles falam. Que é uma tinta que tem um grau de proteção maior, né. Então vai demorar mais para degradar ali, para ter novas ferrugens, né. E aí eles deram essa sugestão para a gente, a gente acatou e gostamos do resultado. E até visualmente também combinou, né. Uma faixinha preta assim contornando ela. Gostei, achei legal. Ficou legal. É. As nossas caixas d'água também, elas estavam bem... As ferragens dela aqui, não dá nem para ver direito, né. Mas estava bem enferrujado, então eles passaram essa tinta também. Não só nas ferragens, mas na própria caixa. E aí, amor? Gostei. Gostei. Legal, né. O preto é o que a gente estava com mais... É, o que mudou mais, assim, né. O amarelinho nem tanto, né. É, mas o preto a gente estava... Agora eu falei do casal em que, assim, está faltando algumas características dela, né. Para ela ficar completa, que é as gradinhas. Ah, é. O baú. Aqui as gradinhas que ficam na janela aqui da lateral, né. É que o Rogério, ele vai trocar as telinhas, o baú, o suporte do estepe e a madeirinha das escadas. Então, e essa menina, você vai junto também, menina. Você vai junto. Mas agora o amarelinho ficou muito legal e o nosso retrovisor. Uma, ele era... A gente tinha pintado ele com spray, estava muito feio. Tava podre. E agora, olha. Nossa, como dá um destaque, né. E ela está branquinha porque fez o polimento, né. Fez o polimento, está bem bonita. Então, está bem branquinha. Bom, agora a gente vai ter que, assim, ela não está 100% pronta. Porque está faltando suporte do estepe, o baú. Falta arrumar algumas coisinhas. A gente vai voltar lá no lateiro, lá no bode, porque ele que vai arrumar o suporte do estepe. Tem umas coisas do nosso bagageiro ali que eles não conseguiram prender. Então, ele vai prender. Tem aquela telinha ali do frigobar que o Dani mostrou que ele que vai prender, que ele que vai fazer o negócio lá. Então, a gente vai voltar lá e depois vamos voltar para cá de novo para fazer os retoques finais. E a gente está com um problema no nosso reservatório, que aí está baixando água. Amanhã a gente vai levar no mecânico para resolver essa questão do reservatório. Agora, ele colocou água porque estava bem baixo já. A gente não sabe o que está acontecendo. Vamos levar lá, né, no mecânico para ver. Mas a gente colocou para que a gente possa chegar lá no bode, trazer ela de volta para cá. E é isso. E vamos. Mas me conta aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam da faixinha amarela? Dessa proteção preta também? Me conta. Queremos opiniões. E olha só, de longe, como a bonita está. E aí? O que vocês acharam? Eu ainda estou me acostumando. Parece que ela ficou mais alta com essa tinta emborrachada, né, preta. Mas eu ainda estou me acostumando. Vamos lá no lateiro agora ver a situação dos port-step, das ferragens ali em cima. Vamos ver de qual que vai ser. E bora! Partiu o lateiro. Partiu o lateiro. Eita que essa Kombi está bonita. Agora esse polimento também deu uma diferença tamanha na nossa Kombi. Tamanha. Bora, Marina Alva! Bom, chegamos aqui no bode novamente. Para vocês que não conhecem, é um lateiro muito bom aqui de Uberlândia. Fica aqui na Rua Piauí. Ele faz umas coisas muito sinistras. Olha a engenhoca que ele fez para ele poder ficar aqui debaixo do carro. No vídeo passado a gente mostrou. E o faísca. Oi, gente. Olha o faísca. E aí o Dani está explicando ali para o bode o que ele precisa arrumar. Farol de milha, o negócio. Ah, é muita coisa. Meu Deus. Muita coisinha. E aí o bode está colocando um suporte ali, um calço para poder prender o suporte do step. E aqui foi o lugar que o bode penou. Porque o trem estava feio. O cadeado estava feio. As correntes, né? Porque a gente ficou muito tempo sem tirar o step, sem lubrificar. E aí vai travando. E muita maresia, né? Muita maresia. É. Então ainda bem que a gente não precisou tirar esse step, né? Pensa. A única vez que o pneu furou, a gente arrumou um compressor, né? E tinha um borracheiro perto. Foi. Então não precisei trocar. E aí na funilaria o que ele fez foi emborrachou aqui, que foi onde o bode arrumou e aqui embaixo também. Ele falou que nem precisou aqui, porque senão ia só lubrificou. Ia engrossar aqui a tinta, né? Ia acabar dificultando. Esse trem já é ruim para subir e descer. Então se engrossasse mais... Olha, chegou a salvação ali, ó. A Ana veio trazer uma aguinha. Que hoje... O sol está quente, né, amor? A água é maravilhosa. O bode está terminando aqui já de colocar o step. Ele está ali colocando. Voltamos. Voltamos. O bode já resolveu já o que tinha que ser resolvido por lá. E agora bora colocar o baú. Para a gente levar nossa bichinha para casa, que ela está com saudades. E aí? Está dando aquela caprichada agora. Só alegria. Falta ainda. E eu sinto ela muito peladinha, assim. As gradinhas. Muito. Mas eu até que gostei da gradinha da geladeira. Não achei feio. O moço está ali, ó, limpando a nossa placa solar para colocar o baú. Ó. Não está feio não, gente. Agora é hora. Agora é hora, da verdade. Hora de colocar esse baú. Bom que ele está levinho. Ele não está pesado. Então é mais de boa. Ó. Encaixou. Pronto. Só alegria. Ai, ai. E o Dani penando ali. O Ju não conseguiu encaixar o baú. O que aconteceu? Sempre bateu aquele desânimo bom agora, né? Já está quase tudo pronto. O Dani foi... Eles colocaram o baú. O Dani foi colocar o parafuso. E o que aconteceu? A gente viu que o pessoal colocou o nosso bagageiro um pouquinho mais para frente. E aí, quando colocou o baú, está pegando o nosso teto. E aí não tem como. Primeiro, não tem como fechar, porque está com os buraquinhos não encaixam para colocar os parafusos. E segundo, não abre o teto. E agora, com o peso do baú, prejudica o nosso teto. Ou seja, eles vão ter que desmontar toda essa estrutura aqui do bagageiro. Chegar um pouquinho para trás, uns 5 centímetros para trás, para poder encaixar o baú. Porque senão, não dá. Não tem como. Mostrar como é que está. Ó. O buraquinho aqui, ó. Não encaixa com outro buraco. E olha onde está o baú e o teto. Só não dá. Então, vai ter que chegar para trás todo o bagageiro. Vai ter que ser. Paciência. Tem que chegar para trás tudo para poder encaixar o baú. É, e mais um dia que a dona Marinalva não vai voltar com a gente. Ai, ai, meu Deus. Paciência, viu? Vai deixar aqui e amanhã a gente vai buscar ela para a gente poder levar ela no mecânico. A gente tem que levar ela no mecânico amanhã urgente. E é isso. Paciência, né? Vamos. É, e é isso. Voltando para casa sem a Kombi. Dá um desânimo. Porque a gente faz toda a expectativa do universo. No menos, assim, está prontinha, né? A gente estava comentando aqui agora que isso é a coisa que acontece, assim. Não foi nem culpar eles, assim. Não é nada muito grave. Não é nada grave, né? E não é coisa que eles talvez poderiam ter previsto, assim, né? É coisa de regulagem, assim, que acontece. E paciência. A gente fica desanimado porque a gente estava na expectativa de já voltar com a Kombi. Amanhã a gente já tinha compromisso com a Kombi. Levar ela no mecânico. A gente não vai conseguir, né? Tivemos que deixar a Kombi lá. Mas faz parte. Faz parte, faz parte. Amanhã, se Deus quiser, a Kombi já vai estar com a gente. E no próximo vídeo a gente já vai estar na nossa Kombi. Já vamos estar todos felizes, juntos e reunidos. É isso aí. Né? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like e conta aqui pra gente. O que você achou desse novo modelo da Dona Marinalva? Marinalva 2.0. Marinalva 2.0. Falta ainda as telinhas, né? A gradinha lá das janelas. A grade de proteção. O que mais que falta? Os defletores, né? Que são as calhazinhas de chuva aqui que a gente comprou. Vamos instalar. Nós mesmos vamos instalar. Bem simplesinho. Caraca, eu estava esquecendo disso. Exatamente. A gente vai trocar as borrachas aqui da frente ainda, dos vidros, das janelas. E eu acho que é isso. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.